Como obter alto desempenho nos negócios, fazendo com que sua empresa alcance novos patamares de lucro e rentabilidade? E você não tem que fazer mudanças revolucionárias naquilo que você já faz. Tudo que você precisa é entender a lógica do processo estratégico, de modo que você consiga colocar energia naquilo que realmente gera resultado, naquilo que realmente faz o seu lucro crescer. O segredo está na aplicação de técnicas e ferramentas para tornarem a sua empresa mais organizada, mais eficiente e mais lucrativa. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria, e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 10 mil horas em atendimentos em mais de 400 empresas, nos mais diversos setores, muitos dos quais através de instituições como o Instituto Evaldo Lodi, Federação das Indústrias, SEBRAE e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Como professor universitário há mais de 15 anos, ajudei a formar mais de 3 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação, nos cursos de administração e finanças. Hoje, ajudo empresários como você a tornarem seus negócios mais lucrativos através do meu programa de desenvolvimento empresarial assistido, o Empresas Aprendentes. Assim como talvez possa estar acontecendo com você, muitos empresários dedicam a maior parte do seu tempo às suas empresas, tentando fazer o lucro crescer num ambiente de alta tributação, altos custos, concorrência muitas vezes predatória, onde vários concorrentes costumam aviltar os preços num cenário de muita competição. Além do mais, essa rotina imprevisível e cheia de desafios costuma gerar desgaste físico, desgaste emocional, prejudicando de modo geral o seu desempenho dentro da empresa. Muita gente acredita que vender mais significa lucrar mais. E olha, eu te asseguro, isto não é verdade. Nós sabemos hoje com muita clareza que um custo operacional mal ajustado pode levar a uma situação de estagnação do lucro, mesmo com o aumento de vendas. É por isso que muitos empresários se queixam de ver o faturamento crescer, mas o lucro simplesmente não aparece. Se você se identifica com essa situação, saiba que a culpa não é sua. Na verdade, o mercado brasileiro é um grande desafio para toda a classe empresarial. A tributação é elevada, os custos são altíssimos e o ambiente é hostil e de muita concorrência. Além do mais, as práticas nem sempre são as melhores. Pressão dos consumidores, dificuldade com os fornecedores. E tudo isso acaba tornando difícil para o empresário organizar sua empresa e manter o foco naquilo que realmente importa, naquilo que faz o lucro crescer. Como consultou em Trasarial há mais de 20 anos, assisti tristemente a falência de muitos negócios que simplesmente não conseguiram se adaptar a essas novas regras desse novo mercado e desses desafios financeiros e de organização. A boa notícia é que essa realidade pode começar a mudar ainda hoje para você. Só que antes eu preciso te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente o que é um Programa de Desenvolvimento Empresarial Assistido? Basicamente é um processo que combina treinamento e consultoria empresarial com o objetivo de elevar o desempenho do seu negócio. Aqui na OICUS, o Programa de Educação Corporativa Assistida em Empresas Aprendentes já foi testado e validado em diversas empresas por todo o Brasil. E eu te garanto que é a sua melhor opção para elevar o desempenho da sua empresa e elevar seu negócio para novos patamares de lucro e de rentabilidade. O Empresas Aprendentes é um passo a passo completo que vai te ajudar a identificar pontos fortes e pontos fracos da sua empresa, vai te ajudar também a identificar oportunidades e ameaças e assim formular um novo modelo de gestão de altíssimo desempenho para a sua empresa. Tudo isso com acompanhamento personalizado. Eu mesmo ou um dos nossos consultores aqui, do nosso time de campeões, vai te ajudar nesse processo pegando na sua mão mesmo e levando por todo esse passo a passo até que você alcance altíssimo desempenho na sua empresa, nos seus negócios. A essa altura você talvez esteja se perguntando como tudo isso funciona. O treinamento tem dezenas de aulas gravadas e ao vivo em datas programadas, além do acompanhamento personalizado do consultor em todas as etapas do processo. No formato 100% online, o atendimento com o consultor ocorre através do Skype, WhatsApp, videoconferência, na própria área de membros onde as aulas são ministradas ou através de algum outro meio da sua preferência. No formato híbrido, o consultor vai até a sua empresa. Além das aulas, toda a verificação daquilo que está sendo implementado será verificado pelo consultor na sua empresa, em datas pré-agendadas. No programa você vai ter acesso às melhores metodologias e às melhores ferramentas de gestão empresarial com foco no alto desempenho empresarial. Uma coisa que é muito importante para nós é que fique claro, nós sabemos que ninguém conhece a sua empresa melhor do que você. Por outro lado, temos a consciência também que podemos fornecer meios para que o seu processo decisório seja muito mais assertivo e que você faça escolhas muito mais certeiras, levando realmente a sua empresa a ter alto desempenho. O treinamento tem foco total no crescimento, desenvolvimento, expansão e market share. Segundo estatísticas, estratégias equivocadas fazem com que 98% dos empreendedores brasileiros fracassem miseravelmente. Se você quer estar entre os 2% que realmente chegam lá, o Empresas Aprendentes é para você. Nesse caso, tudo que você tem a fazer é clicar no botão de compra aqui embaixo, colocar seu nome e e-mail e pronto, eu te encontro lá na área de membros. Por outro lado, se você deseja acessar o programa no formato de consultoria híbrida, eu peço que entre em contato conosco, de modo que nós possamos enviar um dos nossos consultores aí no seu estado para te fazer uma visita na sua empresa. Muito obrigado pela sua atenção e confiança, um grande abraço e eu espero te ver lá na primeira aula. Até lá! E aí